O Clube Marianense de Voo Livre, no sentido de divulgar esta modalidade de esporte, promoveu o quarto encontro de Voo Livre no Pico da Cartucha, que contou com participantes de várias regiões do estado de Minas Gerais. Mas, na decolagem, para a liberdade no espaço livre, exige toda uma preparação e também seguir a orientação da biruta, que indica a direção do vento. Tudo pronto! É hora de partir e abraçar, mas é claro, com pouba segurança, o espaço e voar sentindo ser um pássaro passeando pelo universo de sonhos. O presidente do Clube Marianense de Voo Livre destaca quais são os objetivos buscados com a realização do quarto encontro de Voo Livre no Pico da Cartucha, na manhã deste sábado. O nosso objetivo principal deste encontro é estar colocando a Mariana novamente no ranking estadual e nacional de Voo Livre. Pelo fato de Mariana atravessar um momento muito difícil em termos de arrecadação, está fomentando o turismo na cidade e apresentando este local que nós temos aqui, que é um local de ponto de Voo Livre de grande qualidade, para que pilotos venham conhecer e venham outras vezes visitar a nossa cidade e estar trazendo mais recursos para estar ajudando a gente a vencer este momento difícil que nós estamos passando aí. É pensamento do Clube Marianense de Voo Livre em realizar um campeonato aqui? Isso! O objetivo nosso é estruturar este local que tem um grande potencial e junto aí com a iniciativa privada, os órgãos públicos, estar preparando este local para estar recebendo um evento de grande porte. Nós precisamos de uma estrutura local para estar realizando este evento. E estes encontros servem como uma iniciativa para a gente estar trabalhando em cima dos pontos críticos, para estar fazendo essas melhorias aí. Destes voos, somente homens que participam ou tem mulheres também? Não, este voo é para homens, mulheres e pessoas de qualquer gênero que tenham intenção de voar. Inclusive, nós temos pilotos femininos que vão voar aqui hoje. E para o público também, aquele público que está em casa e que tem o desejo de voar, tem pilotos aqui credenciados que podem fazer voo duplo, para a pessoa apenas curtir a paisagem e realizar um sonho de criança. O Pico da Cartuxa tem 1.350 metros de altitude. A aterrissagem foi no Distrito de Bandeirantes. 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 A aterrissagem foi no Distrito de Bandeirantes.